Eu lembro que eu tava em Portugalinhas e aí minha esposa falou, ó, abre aí o telefone. Quando vê, poxa, todas as notícias. Cara, tu tava lá, né? Imagina o tamanho da confusão, da consternação que deve ter tido no Internacional, no Sul, no Brasil inteiro, mas lá porque foi o lugar que ele se enraizou, né, cara? Porra. Não, com certeza. E assim, ele levou o nome do Internacional do patamar mundial, né, que foi campeão do mundo e o cara é referência. E o sonho realizado, garoto? Como é que chegou a notícia lá em livramento? É, porque tu foi, porra, porque você foi tão bem que tu foi contratado. Fui comprado pelo Internacional. Ele comprou você do Start ou do Figueirense mesmo? Do Figueirense. Quando eu saí do Start, vim a portuguesa, quando encerrou meu contrato com a portuguesa, eu teria que voltar novamente, só que eu acabei encerrando meu contrato. Você rescindiu? A gente entrou em acordo, rescindiu, fui pro... Pro Figueirense? Pro Figueirense. Aí, fiquei dois anos em meio no Figueirense. Dois anos, muito bom, né? Pô, muito bom. Subi com o Figueirense em 2010, pô, 2011, fantástico. 2012, nós ganhamos os dois títulos, ou os dois títulos, os dois turnos da competição do Catarinense e não foi campeão. A gente me mandou fazer um jogo, na regulamento tinha que fazer um jogo contra o segundo geral, que aí era o... no caso foi o Havaí, aí o Havaí acabou ganhando o campeonato. E logo depois, iniciei o Brasileiro, eu tinha jogado quatro, cinco jogos, e o Argel me chama, e na época também trabalhei com o Claudio Miro, que ele tava como auxiliar do Argel. Eles trabalhavam juntos. Trabalhou com o tio, aí não pode. Primo, primo, primo. Primo, é nepotinho. Tem que sair. É nepotinho, não pode. Aí, acabei... o Argel me chama e falou, olha, me ligaram lá do Inter, querendo saber algumas informações ao teu respeito, assim, sensado. O Fernandão, na época era o gerente, o Fernandão liga pro Túlio, e por isso que eu falo que no futebol, eu acho que acima de tudo, sempre tem que ter o respeito com o outro atleta, que era da mesma posição. Verdade, o Túlio. E nós jogávamos juntos, só que a gente não tinha tanta conexão. Túlio era do Botafogo aqui, eu era do Vasco, tinha aquela coisa de clássico, de se pegar e tal, mas sempre respeitei o cara, e pô, o cara é fantástico. Túlio, poxa, até mandou um abraço pra ele. Foi determinante pra minha ida no Inter também, pra minha ida pro Inter também, porque ele tinha uma relação muito próxima com o Fernandão. E o Fernandão perguntou, e aí? E ele falou, pode levar, pode confiar. Ele falou, pode confiar. E aí, logo depois eu acabei indo pro Inter e, poxa, assim, pra minha família, uma realização tremenda, porque ia estar mais próximo e não estar podendo torcer pro Clube do Coração, né? Lá em casa só meu irmão, que era Grêmio, é Grêmio ainda. E eu lembro, na ocasião, Vasco e 2005. Ah, 2005. Eu faço o gol contra o Inter, tipo, e não comemoro, porque eu sempre, na minha cabeça, um dia eu vou jogar lá ainda. Um dia eu vou jogar lá. Aí, Figueirense e Inter 2011. Faço o gol também. Foi um a um e eu fiz o gol. E aí, falei, não comemoro. E só apontar pro meu pai, assim, meu pai tava nesse jogo, eu apontei pra ele. E não comemorei, falei assim, só levantei a mão, assim, e falei, pô, eu vou jogar lá ainda. E ninguém desconfiou disso? Não, não, nada. Só em Porto Alegre ou esse gol que tu fez? Não, não, eu fiz o gol lá em Florianópolis. Lá em Floripa, tá? Tá. É, um a um. Foi o gol meu e o gol do Jô. O Jô fez de cabeça, de empate. E aí, disse, cara, eu vou jogar lá ainda. Um dia eu vou jogar lá. E aí, caiu de, no outro ano, acontecer. E aí, quando eu conheço, pô, Juan, acabou chegando junto comigo, Juan, Forlan e Rafael Moura. Pô, só contatação de peso, pô. Não, é contatação de peso e nesse meio aí eu cheguei, assim. Você também, pô, só contatação de peso, pô. Cheguei bem pra caramba, assim, terminei o ano muito bem. Fiz gol naquele ano. No jogo contra o Palmeiras, tipo, garantindo vitória. Teve um episódio que me marcou bastante lá, que eu volto a falar da palavra respeito e eu sempre procurei fazer aquilo que o treinador me pedia. Independente de torcedor gostar ou não gostar, da opinião, respeito também, mas, é, se o treinador pede, fala assim, ó, vai fazer aquilo pra mim. Posso confiar? Eu falo assim, ó, pode confiar. Vambora. E, tô no carro, tô indo embora quando vê meu amigo. Coloca na rádio, coloca na rádio aí. Cara, o Fernandão tá chorando falando teu nome. Aí eu falei, pô, como assim? Ele falou, pô, coloca na rádio que tu vai entender. Aí, o Fernandão tava, é, pedindo demissão do Inter naquela ocasião e, não, foi antes da demissão. Ele comentando porque a gente tinha vencido o jogo contra o Atlético Mineiro, pô, Atlético com Bernardo, Jô, Gaúcho, time top. O time campeão da Libertadores. Fera, Hever, enfim. E, nós íamos pegar o Atlético no Beira-Rio, não tinha Juan, não tinha Índio, Bolívar, é, Moledo, não tinha nenhum zagueiro. E, tinha, e o, o Fernandão chegou no, na academia e falou com o Bolatti. Falou assim, e o Muriel tava, tava próximo ao meu goleiro, que tá hoje no Vitória. Aí, falou, Bolatti, tu faz a zaga pra mim? Aí, o Bolatti falou, falou, não, a zaga eu não faço. E aí, beleza. Aí, ficou ele, pô, como vamos montar o time? E, na época, tava jogando eu, e o, eu, o Josimar e o Fred, que tá no Finerbate hoje. E o time tava encaixando, tinha ganhado duas, tava saindo de uma situação de resultados adversos, tava ganhando corpo, assim. E ele não queria mudar a estrutura do time. E aí, falou, caramba, só tô com o Jackson, e o Jackson fazendo o primeiro jogo dele, como profissional, zagueiro. Caraca. E ele, bota o Jackson na defesa e faço o quê? Vou puxar mais um garoto do, do, da base? A gente tá jogando contra, pô, o principal, um dos principais times do, 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 do Brasil no momento. E aí, o Muriel falou pra ele, assim, ó, chama o Igor. E aí, essa pergunta que tu fez pro, pro Bolatti, faz pra ele. E aí, o Fernando me chama, assim, Igor, vem cá. Aí, ele falou, posso contar contigo? Eu falei, pode, o que que seria? Tu faz a zaga? Aí, eu falei, ué, faço. Ele, tu já jogou ali? Aí, eu falei, algumas vezes. Aí, ele, posso esperar o quê? Eu falei, é, do jeito que ela vê, ela se é devolvida. Não espera que eu vá dominar no peito e sair, estilo Leandro, quando Leandro, estilo Mauro Galvão. Eu falei, não, não tem como. Isso aí, os caras vão, pô, agora, chegar junto, sair jogando como tem que sair. Você vai definir uma saída de bola. Ah, vai sair tocando, tem que dar no fulano, no beltrano, no ciclano, vambora. Agora, do jeito que ela vem na cabeça, falei, posso, vou me garantir no alto e por baixo. Pode ficar tranquilo. Aí, ele, posso confiar? Falei, pode confiar. Pô, vamos pro jogo, ganhamos o jogo 3x1, se não me engano. 3x0, 3x1. E eu e o Jackson, tipo, melhores em campo. E aí, ele vai na entrevista e fala, olha, eu tive uma demonstração, onde eu perguntei pra um atleta, que já estava aqui no clube há mais tempo, e esse atleta se negou. E eu chego pro outro que chegou. Recidiu o contrato dele e botou ele pra fora logo, do Bolate. Não, não, o Bolate ficou lá, o Bolate ficou lá, só saiu depois. O Fernando Acabou assumindo como treinador. Ele tava como treinador já nessa época. Caiu o Dorival e ele acabou assumindo. Foi o período que ele ficou como treinador no Inter, um período que foi curto. E aí, ele chega e começa a se emocionar e falando, cara, foi uma demonstração de lealdade de uma pessoa que chegou aqui, poderia muito bem, não tá nem aí. Eu perguntei pra um cara que estava há mais tempo e eu tive a resposta de um que estava há mais tempo, contrária, e de um que chegou agora, que eu nem esperava, que me deu uma demonstração de lealdade. E, poxa, receber isso aí do maior ídolo do clube, eu falei, cara, e aí, até hoje, aí, passa um tempo, o pessoal, ah, era o filho do Fernandão. Igual tinha a questão do filho do Renato. E aí, eu sempre falo pros caras, cara, todo o respeito do mundo. Quando o Renato chegou no Vasco, eu já tava no Vasco desde de base. Eu vim construindo um caminho que é árduo, que é difícil, que você sabe muito bem, Fernando. Quando chega no funil ali, todo mundo quer. Poucos passam. Às vezes, muito de qualidade acaba não passando. Mas quem passou por esse funil, também tem qualidade, tem a resiliência e tem algo que o outro acabou não oferecendo. Que é, às vezes, um comprometimento. Às vezes, isso que a gente tá falando do Isaías. Tu chega num horário, o cara chegar e falar pro treinador assim, ó, pode confiar que ele vai fazer o que tu tá pedindo. E, às vezes, o outro não quer fazer. Por N situações, manda contra, mas tem essa diferença. E eu tive sempre na minha carreira essas duas questões. Lá no Inter e no próprio Fluminense com o Renato Dias. Ah, é filho do Renato. É filho do Renato. Ah, é filho do Fernandão. Falei, cara, não. Com todo respeito a essas duas figuras que, poxa, são, foram, o Fernandão foi top como atleta lá no Inter ídolo eterno, o Renato no Grêmio. Mas eu tive a admiração e o carinho e o respeito dessas duas pessoas. Porque pra mim não tem... Pô, que maneiro. Tá com os pais maneiro, hein? Pô, quantos queriam ter uns papais desses aí, pô? Nunca tive o número do Renato e nunca tive o número do Fernandão. E o Renato, na época, sabe, poxa, Renato era producionado pela Porcão, sempre dava chequinho. Pô, ganhava um jogo. Pô, o Renato foi me dar um chequinho depois de dois anos. No segundo ano que ele tava no Vasco. Que ele chegou no final de 2005 e depois ficou em 2006. E, tipo, eu falei, pô, que filho é esse aí que... Quem recebe são os outros, pô. Cara, quem não vive futebol, não entende a importância que jogadores com a tua característica tem pro jogo. Tem pra o cara conseguir fazer o jogo dele. E isso era em 2004, era em 2003, é hoje, em 2024. Mesmo com tudo tão globalizado, tanta tecnologia, ainda se contesta. Jogadores como Casemiro, jogadores como... vamos falar do Vasco, então, como o Gabriel... Como é que é o Gabriel o quê? O volante do Vasco. José Gabriel. José Gabriel. Vamos falar do Fluminense aqui. Jogadores... O André não, porque o André tá em outro patamar. Mas o Martinelli era contestado até três meses atrás, antes da Libertadores e da final do Mundial, que jogou pra caramba os dois jogos. Enfim, são jogadores que fazem muito pelo time, só que individualmente, às vezes, não aparece tanto, não fazem tantos gols. Irmão, relaxa. A tua história já fala por si. Com certeza, como eu sempre falo e volto a dizer... Não é verdade? É. A tua história já fala por si, pô. Consegui e tive capacidade de estar jogando em clubes grandes, estar enfrentando grandes adversários, estar jogando nos principais estádios do Brasil e fazendo finais, como tu brincou aqui, em 2006, tutucou ali, ganhou, mas, eu falo, quando passa a escalação não tem como tirar o nome. É, já tá ali. Então, por aí já diz. Ah, era isso, era aquilo. Cara, cada um com a sua opinião, mas, não tem como apagar. Posso contar uma história? Pode. Pra você se consternar com a minha. Aquele jogo em 2011, 1x1, sabe que o Vasco ficou a dois pontos do Corinthians no Brasileiro. Sim. Aquele jogo, a gente tava ganhando de 1x0, até o finalzinho a gente tomou um gol. Não foi? Jogam aquele gol na minha conta. Até hoje. Coincidência, né, o Rio de Janeiro, Irmão, relaxa, faz tanto história. Eu quero saber como foi o sentimento do primeiro gol pelo Internacional. Primeiro e único. Eu fiz um golzinho de cabeça. Graças a Deus eu fiz. Pelo menos um. contra o Palmeiras. Foi fora ou foi em casa? Foi fora. Foi lá em Barueri. Puta que merda. Lá em Barueri. Lá em Barueri. E gol da vitória. Imagina, tem uma família em casa. Não, é assim, família em casa porque tem o lado bom e tem o lado ruim. E você sabe muito bem, vocês que trabalham com futebol sabem que da mesma forma que tem muita gente que torce a favor, tem muitos que torcem contra e infelizmente às vezes na própria cidade. voltando em 2008 na final. Pô, tinha gente soltando fogos que o Fluminense perdeu. Porque eu tinha perdido a final da Libertadores na cidade. Aí tu fala assim, cara, tipo, peraí, entendeu? Tinha equatoriano? Pô, equatoriano não. Mas assim, fica, sabe? Tinha equatoriano? Meu pai, poxa, até hoje ele fica doido, né? Porque, quer dizer, um raio caiu duas vezes na mesma família. O pessoal chegava, pô, como é que tu tem dois filhos jogando futebol e o fulano ali não tem? E o fulano ali joga mais? Ele podia dar um curso, porra. É, o coach. Hoje ele fica rico. Hoje ele vai ficar rico. Mas aquilo, ah, fulano joga mais. Ah, porque o Beltrano deveria jogar. Porque o cara, tipo, por mim, todo mundo jogaria. Só que, quem quer pagar o preço? Paga o preço, pô. Processo. Exato. Passa pelo processo todo. Sai de casa cedo. Vai para um outro centro totalmente diferente. Volto a dizer, tipo, todos os jogadores, para mim, na minha análise, na minha visão, não existe jogador ruim, existe jogador momento e encaixe de camisa. Se não fosse assim, Firmino, não teria surgido. O Ellington nem não teria sido revelação no campeonato no Figueirense e depois confirmado na volta ao Fluminense, porque ele sai do Fluminense emprestado. Naquele momento, o Fluminense não tinha apostado nele. Jorginho e Ailton que apostaram nele lá, ele arrebenta e vem. Mais um exemplo. Pô, jogador top também, seleção, Renato Augusto. Se aquela final de 2006 acontece logo na outra semana, ele não teria surgido. Sim. Ele surgiu porque vocês foram para uma pré-temporada, inter-temporada, acho que, não sei se foi no Nordeste. Não, é verdade. Porque tinha a Copa no meio. Exatamente, foi a parada da Copa e nessa parada da Copa foi onde ele surgiu. Porque até então, acho que não tinha... Ele tinha subido no ano antes, mas não teve sequência. Não, eu falei para ele, eu falei, irmão, 2005 foi a draga, a draga no Flamengo e a gente jogava na ilha. Sim. A torcida já falava o nome dele xingando, eu falei, irmão, ele e o Mezenga, volta para o Sub-20 porque já estão aprendendo o teu nome com o sobrenome que não é o teu. A chapa está quente, não foi porque eu falei, mas eu dei esse conselho a eles. Eles voltaram para o Sub-20 e o Renato voltou na final, porque ele viu a semifinal da arquibancada. Então, aí eu falo essa história e o pessoal fala, é até maluco, eu falo assim, cara, não é, é encaixe e momento. se o Vasco tivesse vencido, ele não teria sequência no... Podia ser que sim. Poderia acontecer de um treinador, olha, volta. Tu sabe que o Vasco e o Flamengo, poxa, perdeu o clássico, o treinador pode cair no outro dia. Poderia ter acontecido, mas, cara, naquele momento teve a parada da Copa e onde encaixou, onde tudo aconteceu, cara, poxa, é o que é, não tem nem o que falar, craque. Deu bons exemplos. A tua passagem no Inter, foi o que tu esperava, assim, como, ah, nem vem jogando, não, pô, ter tido tanta vontade, ter torcido, ter sentido tudo isso, pô, tu imaginava ter esse carinho todo do Fernandão, enfim, porque o Fernandão, ele faleceu quanto tempo depois? Faz tempo que o Fernandão faleceu, cara. O Fernandão faleceu, cara, faz tempo? Foi do ano. Foi doze ou treze, se eu não me engano. Foi doze ou treze? Isso, acho que foi treze. Você tava no Inter ainda. Tava no Inter ainda, tava, foi no, foi treze? Foi por ali, desculpa, agora não falei a memória, mas tá por ali. Ó, a memória não tá tão boa não, hein? Não, volta aí. Foi em algum momento que foi, que teve parada de, de, tava de férias. Sete de junho de 2014. 14, então foi parada de Copa. Copa. Isso aí. Desculpa, só o... Tava na Copa. Foi isso aí. Sete de junho de 2014. Imagino como é que, como é que isso explodiu lá em... Ah, pô? Lá em... Eu lembro que eu tava, eu tava em Portugalinhas, e aí, minha esposa falou, abre aí o telefone. Quando vê, poxa, todas as, as notícias. Cara, e, tu tava lá, né? Imagina o tamanho da confusão, da consternação que deve ter tido no, no internacional, no sul, no Brasil inteiro, mas lá, porque foi o lugar que ele se enraizou, né, cara? Porra. Não, com certeza. E assim, ele levou o nome do, 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 do patamar, do patamar mundial, né? Que foi campeão do, do mundo, e o cara é referência. E eu acho que, não sou eu, como, vários outros jogadores que, estavam lá, e que também, é, jogaram com ele, podem falar, e todos vão falar a mesma coisa, que era um cara, é, unânime assim, sabe? Pra todos, assim, é, fora da curva, sabe? Você falou antes aí, ele é o maior jogador da história do Inter, mesmo? Assim, pelos títulos, sim. Até pelos títulos, eu tipo, assim, eu, por ser colorado, eu cresci, eu cresci, é, com meu pai contando, e me mostrando o Falcão, entendeu? Então, tipo, você fala assim, cara, Falcão, é, absurdo, entendeu? E, aí, passa um tempo, eu, torcendo, Inter e Fluminense, final da Copa do Brasil, o Sely Silva, veio com a camisa do Pinga, e era Pinga e, e Sely Silva. Aí, passa mais um tempo, tu passa a jogar contra, só que, poxa, ao mesmo tempo, tipo, fica de fora, os caras às vezes classificam, e tu fala, opa, peraí, caraca, tem que torcer pra eles, poxa, minha irmã no Mundial, torcendo, sabe? Sempre no, 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 no meu coração, minha irmã foi nos dois, é, nos dois anos que o Inter participou do, teve a oportunidade de disputar o Mundial, ela foi na, foi na, nas finais. Caraca. E, quando a gente ia jogar Vasco e Inter, ela ficava na torcida do Vasco, lá, X-O, tava ali, tipo assim, tipo, tô torcendo pro Vasco, mas, se o Inter ganhar, se o Inter ganhar, tá tudo bem. 2006, você, em São Januário, torcendo pra caramba, pros caras, lá na final, nem podia gritar. O que no? Na final do Mundial. Ah, no final? Não, gritava porque, em caso, tranquilo, dá pra gritar. Já tinha saído da concentração? Até hoje, tipo, nós temos um grupo, pessoal do Vasco, 82, 83 e até de 84, e aí tá lá, o Bruno Leite é um dos, dos cabeças lá do, do grupo, Cadu, Felipe Alves, uma galera que tá lá, até mandar um abraço pra eles. E, tu acha, quando tem jogo, tem gente ali que torce pro Flamengo, tem gente que torce pro Vasco, outro, Botafogo, um ou dois que torcem pro Botafogo. Tem um monte do Reino do Mal lá. Poxa, meu irmão gremista, eu colorado aí, poxa, meu irmão pega no meu pé direto, né? Fala assim, porra, cinco anos que não ganha, vão dançar a valsa dos 15 anos, cinco lá. Eu falei, olha, quando eu saí de lá, deixei garantido. Até 2015, ganhou tudo. O chão, ganhava em cima do maior rival, direto. Falei, fui bicampeão gaúcho, ganhei uma em cima deles lá até. Agora, eu acho que a maior rivalidade que tem no Brasil, ela é em Porto Alegre, né? Não. Não? Eu, por ser gaúcho, eu acredito que seja a maior. Tô brincando, tô brincando, tô sacanelha. Mas dizem que Ponte Preta e Guarani é tão grande quanto. Cara, eu tô falando porque assim... Não tem a história, os dois não tem a história do Inter e do Grêmio, né? Mas é, Campinas diz que é complicado mesmo, né? Mas dizem... Porra, eu lembro que o Ailton jogou lá no Grêmio, né? No time que foi campeão brasileiro. E tinha negócio que você não podia usar vermelho, isso tô falando há muitos anos atrás. E eu lembro que o filho do Ailton tava no táxi, quando o cara soube que ele era do Grêmio, o cara desceu, não precisa pagar não, pode descer. Isso eu tô falando de um garoto de 13, 14 anos, desce não, teu pé joga no Grêmio. O taxista não deixou, não levou ele. Lá, assim, ó, a... Tintas Renner tava patrocinando o Grêmio. Se não patrocinar o outro lado... Não vende. Aí, a casa azul do vizinho, que às vezes são compadre, coisa tipo, vermelha, e começa, não tá nem aí, já começa daí. E, assim, tem que torcer ou pro Inter ou pro Grêmio. Lá nasceu, o outro é gremista ou colorado. E a rivalidade é desde sempre. Mas desde Paruí para a Terra. Eu acho que não tem. No Brasil, eu acho que é a baixa maior. Pergunta pro Michael e o Paruí, pra que a gente foi lá com o Alessandro. Antes do jogo começar, os caras já estavam se pegando. Verdade. Um dos poucos lugares que a Coca teve que mudar a cor. Foi lá, pô. É. A Coca-Cola lá era preta e branca, não era vermelha e branca. Até hoje. Porque tinha isso também, sabe aonde, mas não era do futebol. Era no Pará, no... No garantido e caprichoso. Isso mesmo também. A Coca teve que mudar. Foi a primeira vez que mudou, foi lá. Então, viu? Garantido e caprichoso. Mas lá no Sul, durante muitos anos, foi assim... Hoje tá um pouco diferente, mas há muitos anos era essa divisão e divide família e tudo, e não tá nem aí. Quando tem Grenal, vai cada um pra um lado. e não tá um pra 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 um pra